...esportes e LNF TV, olha a chance do primeiro gol, a bola vai pra fora, encosta e recebe ali, Hernandes tentou, só que perdeu a bola, hein? E agora a chance é boa, bateu e fez, tá lá, gol de Eric, faz o lançamento que é legal, legal, a bola bateu na trave, já segundo a terceira bola, a batida de pé esquerdo, quase o gol, o Dieguinho batendo de pé esquerdo. Vai tentar o gol de empate, chegou batendo e fez, tá lá, gol do Cascavel, Carlão empata o jogo, 5 minutos pra terminar, gol contra, gol do Atlântico. O grilo que você tá vendo aí, o capitão do time bateu, ainda é de mar, recua e errado, a chance de mais um gol do Atlântico, saiu o goleiro, agora bateu na trave. Seu gol do Atlântico, terceiro gol do Mazeto, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, batida na trave. Agora apareceu, bateu pro gol e fez, tá lá, gol do Cascavel. Fez a finta, esticou o pé, a chance, olha o Atlântico batendo pro gol. De novo, tentando, pé esquerdo, a chance, tá lá, gol do Serginho. Faz a festa o torcedor, Serginho. Hernani dominou, a chance, olha o gol pintando, tá lá, gol. Gol, é o gol de empate do time do Cascavel. Carlão passou, não recebeu, agora sim a batida. Aqui com a gente. Na foto, valeu, Nelsinho. Obrigado, olha a chance de mais um gol, a batida, quase ele marca, é de mar, agora sim. Dentro do lançamento, deu certo, a chance, passou, Rick, chegou batendo e de agonão, a bola passou. O pé na bola, golaço. Que golaço, foi rápido e conseguiu finalizar. Gol do Atlântico. Chape, 21 nas costas. Prende bola, segura com a sua perna esquerda, ganhou a chance de mais um, defendeu o Deivão. Coloca lá, na frente. Que jogada bonita dele. Que jogada do Rick, batendo agora de pé direito. Último ataque, a batida pro gol, na trave. Melve!